Olá, o Revista Novo Tempo já está no ar e a partir de agora você vai acompanhar em todo o Brasil quais foram as principais ações do Quebrando o Silêncio, um projeto da Igreja Adventista que alerta a população contra a violência. Então, fique com a gente porque o seu programa de boas notícias está só começando. E no último final de semana, os servidores da Novo Tempo participaram de um encontro de casais. Uma emissora que fala sobre a importância das relações familiares não poderia deixar de lado um assunto tão importante para os seus funcionários. E foi por isso que a Rede Novo Tempo promoveu no último final de semana, entre os dias 21 e 22 de agosto, um encontro de casais. Essa não foi a primeira edição do encontro promovido pela liderança espiritual da Rede Novo Tempo de Comunicação para os seus funcionários. Afinal, não é de hoje que a Novo Tempo fala sobre a importância de um bom relacionamento entre marido e esposa, pais e filhos. Para nós pregarmos o amor de Deus para as pessoas, nós precisamos primeiro vivenciar esse amor. Precisamos vivenciar esse amor dentro de casa, na família. Então, a Novo Tempo, se preocupando com a família, ela faz esse encontro de casais para nós resgatarmos esse amor primeiro no nosso coração, dentro de casa, e depois a gente fala do amor de Deus para as pessoas. O palestrante do encontro foi o pastor Edemar Lamarques, doutor em aconselhamento e especialista em relacionamento familiar. Ele atualmente mora nos Estados Unidos e realiza palestras e seminários sobre este tema há mais de 30 anos. Esta é uma visão de uma amplitude que você não faz ideia, porque fortalecer a base de uma empresa a partir da família é simplesmente fortalecer a sociedade. Imagine, Novo Tempo que multiplica isto, o dom ainda é maior. E para começar a falar das ações do projeto Quebrando o Silêncio, nós vamos para a região sul do país. A campanha Quebrando o Silêncio atingiu o Rio Grande do Sul de ponta a ponta. Uma das ações de destaque aqui no leste do estado foi na cidade de Guaíba. Num primeiro momento, as pessoas saíram às ruas para uma passeata. E logo após, uma grande concentração num ginásio municipal da cidade, deu continuidade à programação. O assunto é sério, mas não é exclusividade dos adultos. A conscientização deve acontecer desde cedo. Por isso que crianças e adolescentes também receberam as devidas orientações sobre o assunto, com materiais e programas específicos para a idade. Foi produzido um quarto material, que é a revista TIM, orientações para ajudar os adolescentes a se cuidarem em relação às redes sociais. A preocupação maior do Quebrando o Silêncio deste ano foi direcionada para essa faixa etária. O que visa realmente colaborar com os pais no desenvolvimento dessas crianças, a fim de que elas cheguem à maturidade e o crescimento que Deus espera delas. Continuamos com as notícias do Rio Grande do Sul com a repórter Andréia Silva. No centro do Rio Grande do Sul, os voluntários do Quebrando o Silêncio estão fazendo palestras nas escolas da rede de ensino público. Um exemplo é essa escola de Sapiranga. Aqui, cerca de 300 alunos, divididos de acordo com sua faixa etária, aprenderam a proteger-se e a denunciar casos de abuso sexual. Também aprenderam que devem fugir da pornografia. Tudo isso através de palestras, filmes e revistas, com linguagens próprias para cada idade. Eu aprendi sobre Deus, que a gente tem que dizer não a estranhos, que muitos deles querem fazer mal para a gente. Essa voluntária conta a importância de inserir a campanha dentro da rede de ensino público. É uma forma de a gente alertar as crianças quanto aos perigos que as crianças estão sujeitas hoje em dia. Principalmente o abandono, o abuso. Então a gente vem aqui e alertamos essas crianças quanto a esses perigos. E é uma forma também deles se protegerem. Eles por si mesmos saberem se proteger, como pedir ajuda. E agora nós continuamos com as coberturas do Quebrando o Silêncio, mas no noroeste do estado. É como você, Douglas. É isso aí, Andréia. Aqui em Santa Maria, os desbravadores, jovens e aventureiros de toda a cidade decidiram participar de uma passeata que teve início lá no Colégio Adventista e terminou aqui nesta praça. A mobilização teve início ao meio-dia. Para chamar ainda mais atenção, os jovens participantes desfilaram com desenhos de hematomas no rosto e fitas adesivas na boca. Segundo a coordenadora do encontro, a ideia é provocar uma reflexão nas pessoas. Essa fita que elas estavam usando simboliza o silêncio, que nós temos que quebrar esse silêncio e ajudar a denunciar. Graças a um trio elétrico, o projeto em Santa Maria adquiriu um destaque ainda maior. Segundo a diretora do Departamento Infantil da Igreja para esta região, uma passeata desse porte é necessária pelo tamanho do problema que ela retrata. Olha, está crescendo muito essa questão de pornografia, principalmente pornografia infantil. Continuando com as notícias do sul do Brasil, vamos agora ao Paraná com a repórter Jéssica Guidolin. Aqui na cidade de União da Vitória, no sul do Paraná, o Quebrando o Silêncio tem o apoio da Prefeitura. O projeto chegou em todas as escolas municipais, atingindo mais de 8 mil alunos que estudaram em sala de aula os temas da violência e do abuso sexual. Além dessa iniciativa, palestra, exibição do filme Silêncio de Lara e uma passeata pelo centro da cidade reforçaram esses temas que merecem atenção. Cada escola ajudando, cada órgão ajudando, dão também condições para as vítimas ter força, coragem de denunciar, também minimiza o problema. Nesse esforço, eu imagino que através da conscientização, a gente pode alcançar, pode dar um alerta e aqui é muita gente que está dizendo que é a favor desse movimento e contra a violência. Agora as informações vêm do norte do estado com a repórter Wendy Almeida. O sol quente não foi um empecilho para que dezenas de homens, mulheres e crianças da Igreja Adventista do Sétimo Dia saíssem às ruas de Cianorte no último sábado. Com bandeiras, faixas e cartazes, eles se mobilizaram para alertar a sociedade sobre a violência contra crianças e mulheres. Que é possível, sim, acreditar numa sociedade melhor, numa comunidade mais feliz. Por isso o projeto Quebrando o Silêncio hoje vem para as ruas para dizer que é possível. Enquanto os desbravadores, aventureiros e a turma do nosso amiguinho chamava a atenção das pessoas com músicas e instrumentos, a equipe de apoio entregava revistas e panfletos contra abusos e pornografia infantil. Os alunos, pais e funcionários da Escola Adventista da Cidade também apoiaram a campanha. Porque nós somos o espelho deles, né? A gente tem que mostrar para eles o que a gente quer e incentivar. Tudo que está envolvido com a escola, a gente tem que incentivar, porque é isso que eles vão crescer nesse caminho. E para quem acha que as crianças são muito pequenas para entender o projeto, a Eloá e o Miguel têm a resposta na ponta da língua. O que vocês estão fazendo aqui hoje? Que faz o silêncio! Do sul, nós vamos para o nordeste brasileiro. Por lá, os adventistas de Natal e Pernambuco foram às ruas alertar a população. O Rio Grande do Norte é um dos 10 estados brasileiros envolvidos com crimes de divulgação da pornografia infantil. A Polícia Federal, desde maio, realiza operações de busca e apreensão em todo o estado. No total, 12 mandatos já foram expedidos. Destes, três pessoas já foram presas. E para romper com a corrente perversa que mantém cativa tantas pessoas nesse meio, que os manifestos em todo o estado envolveram centenas de pessoas em diversas ações. E ainda contou com parceiros que já atuam nas comunidades mais afetadas. O envolvimento está sendo muito grande nesse projeto. Então, alguns passeatos estão acontecendo, fóruns, campanhas nas escolas, uma campanha educativa contra o abuso e violência da criança e do adolescente, algumas parcerias. A temática da gravidez na adolescência é grande aqui na cidade de Parnamirim. Nós descobrimos que mais de 20% das grávidas da cidade são adolescentes. 70% das grávidas adolescentes são gravidez indesejada. Por isso que a campanha veio bem nesse ano com essa temática. Nós estamos aqui como Adra para divulgar e apoiar e combater essa situação. Sensibilizada pela campanha e a favor da atitude louvável da igreja e comprometimento dos fiéis, a vereadora felicitou o projeto. Eu quero parabenizar a Igreja Adventista pela iniciativa. É um tema bastante relevante, mas nem sempre é abordado. Então, eu quero parabenizar pela coragem. Fiquei muito feliz em poder participar da caminhada toda, de ver os jovens se envolvendo. Em Recife, a Igreja Adventista reuniu centenas de pessoas durante a passeata. E todo esse grupo foi desafiado a ir mais além. O Ministério da Mulher, em parceria com a Ação Solidária Adventista, mobilizou todas as pessoas envolvidas nesta campanha para arrecadar alimentos a duas instituições, além dos moradores da comunidade que também foram beneficiados. Não estamos somente quebrando o silêncio, mas nós estamos entrando em lares, em famílias, em casas que precisam do nosso apoio, não somente espiritual, mas do nosso apoio físico, mental e espiritual. Foram mais de 1.200 quilos de alimentos arrecadados. A gente serve hoje 2 mil refeições diárias. Então, a gente tem um custo fixo para a produção de alimentação muito alto. Então, quando a gente recebe uma doação como essa, a gente consegue reverter o recurso financeiro que seria utilizado para a compra desses alimentos, para o tratamento de câncer. Quer saber o impacto que isso causa na vida de quem necessita? Eu fui até o HCP para conferir de perto. É muito importante essa doação para a nossa instituição. Aqui existem pessoas muito carentes, existem acompanhantes que precisam desse alimento. Então, muito obrigado e que vocês possam continuar colaborando para que esse projeto nunca acabe. Ações como esta fazem a diferença e trazem esperança, mostrando que vale a pena colocar em prática os exemplos de Jesus. E o projeto também teve destaque nas ruas de Brasília. Fazer o máximo de barulho contra o silêncio. Esse foi o objetivo dos grupos que saíram às ruas de Brasília na edição do projeto Quebrando o Silêncio deste ano. Munido de faixas, carros de som, cartazes e revistas educativas, A Igreja Adventista, na capital do país, alertou a população sobre os diferentes tipos de violência e a importância de denunciá-las. A importância desse projeto é comprovada através de números, já que o Distrito Federal amarga uma estatística preocupante. Nos últimos sete anos, o DF vem liderando o ranking nacional de denúncias contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Outros números contabilizados pela Polícia Civil do Distrito Federal registraram em 2014 uma média de 38 agressões a mulheres por dia. Vivenciar esses números no dia a dia do trabalho como enfermeira levou a Ariodene a dar voz à campanha. A importância para mim desse projeto é grandiosamente especial porque eu sei até através da área que eu atuo da quantidade de pessoas que sofrem qualquer tipo de violência principalmente as crianças que muitas vezes são desamparadas são acuadas contra qualquer tipo de violência seja física, sexual ou psicológica. Assim como a enfermeira, milhares de crianças, adultos e jovens vestiram a camisa do projeto que tem como objetivo transformar o silêncio das pessoas que sofrem com a violência doméstica e o abuso sexual em estatísticas positivas. E agora nós vamos para o intervalo e na volta continuamos a ver as ações do projeto. Não sai daí não, são dois minutinhos. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.